Fala meus amigos, beleza? Bem-vindos ao canal Antibiótico Hoje o vídeo vai ser meio diferente Eu quero apresentar pra vocês um pouco o local de trabalho E o estúdio do canal que a gente está preparando Tá? Vem comigo Tem que filmar Tem que me acostumar com isso ainda, né? Aqui é o cenário que a gente está preparando A gente vai pintar essa parede aqui O meu tripé O meu softbox caseiro está aqui também Essa outra parede aqui A gente vai colocar um fundo verde para uma aqui E aqui é a minha oficina de trabalho, o meu cantinho É aqui que saem os tutoriais para o canal no momento Deixa eu tentar reverter a câmera Aqui é o meu cantinho de trabalho Minha lata está cheia de lixo e você nem olha pra ela É esconder ela aqui Aqui é onde a brincadeira acontece Tá? Um monte de celular de cliente aqui Minhas placas sucatas Para tirar peça Dezenas de sucatas É aqui onde eu gravo os tutoriais do canal Mais telefones para me examinar aqui Aqui são as minhas gavetas Aqui são as minhas gavetas Centenas de milhares de sucatas Que a gente precisa para tirar componentes, né? De placa e tudo mais E esse é o nosso cantinho Tá bom? O canal antibiótico Tá entrando numa fase nova Vou virar a câmera aqui de novo O canal antibiótico tá entrando numa fase nova Eu, além de postar os tutoriais que eu sempre posto Eu tô querendo falar mais sobre placa Subcircuito E não sei se ainda tá na hora Dos inscritos já partirem pra essa área Mas a gente tem que começar uma coisa de cada vez Como eu falei O canal não é voltado pro técnico Pra ajudar técnicos É voltado pra ajudar uma pessoa Que tá dependendo De começar uma renda nova Uma profissão Entendeu? O canal é pra isso Pra ajudar a iniciar Depois que ela já se sentir segura Quiser mais conhecimento Ela paga um curso profissional Entendeu? E cai pra dentro Essa é a proposta do canal Então aqui vai ser Onde que a gente vai colocar os novos quadros De humor, de comédia Vamos falar de notícia Vamos falar de política Vamos falar de tudo Tá bom? Se tu puder Se inscreve no canal aí Dá uma força Se tiver uma ideia de um roteiro engraçado Manda pra mim Pode mandar no meu whatsapp Ou no meu e-mail É... Se tiver algum quadro Que você quer compartilhar Quer fazer parte do canal também Entre em contato comigo Tô precisando de gente Que esteja com o tempo disponível Pra poder somar Entendeu? É lógico que no futuro Vai ganhar também comigo, né? Isso depende do crescimento do canal Valeu? Não se esqueça de se inscrever aí Até o próximo vídeo Valeu